Salve, salve Gente, porque Você não sabe o que aconteceu Não Só acontece coisa boa Uaaaah... AAAAAAAAAAAAAA Mais... Acabei de tomar uma bunda... Ah eu não aguento mais... Eu estacionei, no lugar, que não era... E eu não vi... QUE BURRO DA ZERO PARA ELE A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Tô triste, mano Falar pra você Vou até tomar uma água aqui Sair do apartamento aqui O carinha da frente O carinha que fica no Na guarita aqui Falei assim, ô mano Você acabou de tomar uma multa Eu falei, o que? Tá zoando? Eu olhei aí pra ver se tinha um papel, né? Os caras sempre deixam Mas não deixaram nada, não Vida que segue, né? Tem nota Vamos Bola pra frente Não tem outra coisa pra fazer, né, meu? Tomar uma multa Ninguém mandou prestar atenção É verdade Falar, viu? Mas É isso Oi? Estamos em outra cidade Olha a pessoa andando de bike aí, ó Opa! Olha a pessoa Da piseira É isso aí, ó Pessoal voltando do Do trampo É, rapaziada Isso mesmo, rapaz É isso aí, ó Pessoal voltando do trampo aí, ó É isso aí, gente Estamos na praia grande Praia grande É Cansado, hein? Olha isso aí Cansativo Cansativo Mas tá bom, tá bom Fizendo uma viagem Tranquila Uns 40 minutos Mais ou menos Que boa Mas tá bom Graças a Deus Suavidade, rapaziada Tudo bom com vocês Estamos aqui, ó Novamente Na dente Na dente Ó Na praia Vamos lá praia Hoje Hoje o mar tá um pouquinho Mais bravo, né? Que essa noite fez muito Deu muito vento Deu muito vento Tava um clima Meio esquisito Mas, mano Mas, mano Eu não vou entrar, né? No mar, né? Então Não vai adiantar nada pra mim Mas... Mas... Mas tá um clima gostoso, cara Tá um clima gostoso Tá um... Tá calor pra caramba Por mais que esteja nublado Assim, ó Meu, tá um calor Do... Tá calor 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 Tem demência? Mas isso aí, ó Se inscreve no canal Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu like Que é muito importante E ajude aí A chegar a mil inscritos Certo? Tá bom? Me ajuda Que eu te ajudo Que é isso, hein? Mas ajuda aí, gente Muito bom Isso aí incentiva a gente A gravar mais pra vocês Que é da hora gravar Eu gosto de gravar É gostoso Certo? Vou parar o carro aqui na garagem Vou dar uma limpadinha no carro agora Ah, vai no motor, assim, né? A gente vai dar uma limpadinha no motor Fechou? Até daqui a pouco Comecei a limpar aqui, ó Comecei a dar uma limpadinha Aqui tem que estar sujo pra caramba, ó Certo? Passar um pano Passar um paninho Eu comprei um Meu pai comprou um óleo disso aqui, ó A gente vai passando Vai passando o pano Vai passando Vai passando o pano E já era, mano Tá ligado? E assim vai Fechou? Vamos ver como que fica Vamos ver como que fica A gente vai passar isso aqui Galera, tá aí o resultado, ó Vou mostrar pra vocês Devagar, devagar, calma Olha o corte É isso aí, meu povo Tio, finaliza o vídeo aí pra mim Vamos falar, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Isso, fica mostrando a casa bagunçada da sua tia Você vai ver que ela vai fechar as portas da casa dela pra você, viu Ela é o organismo, é que bagunça sou eu A gente tá no maior teste aqui Qual a câmera usar pra gente fazer nossos vídeos Já comprei de tudo Já comprei carne com jabá Já comprei salada com alme... Salada de almeirão, alface Mas nada funciona Do jeito que a gente quer A qualidade é tipo... É tipo carne... A qualidade é tipo giló, entendeu É uma porcaria Mas é isso aí, galera Se inscreve no canal, deixa seu like Esse foi o vídeo de hoje, tá E vai ter mais vídeo aí Acompanhando aí, tá bom? É nóis É nóis... É nóis... É nóis... Obrigado.